O que é isso? Ah, vem bola. Olha aí a chance, o gol! Parou a defesa da portuguesa na cobrança do escanteio. A torcida dos Santos faz a festa nil do que estava adiantado. Não perdoou, não. A defesa parou ele frente ao gol do Serginho, que estava desequilibrado, sem ação. Tocou para marcar. Nildo. Santos sai na frente do Carindé. 1 a 0 sobre a portuguesa. Cruzamento, bola fechada, saiu Rodolfo, bola passou a cabeça do gol. Cláudio Adão não perdoou e impacta para a portuguesa. O cruzamento de César, Rodolfo saiu e ficou vendido na jogada. Cláudio Adão agora tudo igual no Carindé. 1 para a portuguesa, 1 para o Santos. Jorginho. Boa jogada. Atrás do Célio. Ainda Célio. Daí. Olha eu. Segue o jogo. Lançado Carlos Alberto. Osvaldo, Carlos Alberto. Tentando no meio, Osvaldo. Olha aí a chance. Saiu o Serginho. Gol. Passa a frente o Santos no Carindé. Uma belíssima tabela. Osvaldo, Carlos Alberto. Passe, Osvaldo. A complementação na saída do Serginho. No começo da etapa complementar. Agora, Santos 2, portuguesa 1. Osvaldo. Com esse resultado, o Santos vai pulando para 20 pontos ganhos. Foi marcado o impedimento, mas com uma defesa portuguesa. Leva vantagem, o jogo seguiu. Agora sim, chegando o Santos. Outra vez a conclusão. Nossa, que perigo. Um tiro ao passo do Carlos Alberto. O Serginho foi, a bola passou. E Leão vai cobrar. Cobrou o Deleon. Mendonça. Olha aí a boa jogada. Atenção, o Serginho na cobertura defendeu. Voltou o Ijuí e o gol. Ijuí, o lateral adiantado, completando. Uma bola fácil, fácil. Outra vez, falhou a defesa da portuguesa. Depois, a defesa parcial de Serginho. Ijuí que estava adiantado. Tocou marcando e agora não há mais nada a fazer. Aí está a festa da torcida do Santos. Outra vez. Abertura